Olá pessoal, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês um fertilizante que eu vou fazer pra plantinhas que tem folhagens verdes, elas vão ficar mais verdes ainda e o fertilizante a gente não gasta nada porque nós temos em casa com apenas dois ingredientes essa daqui é uma mudinha de trança de cigana, aqui também eu tenho a jiboia, a planta de folhagem verde e esse fertilizante que eu vou fazer é pra essas plantinhas aqui aqui também vou mostrar pra vocês o antúrio, ele está sem flores e o fertilizante também vai ajudar muito a plantinha a botar flores aqui é o antúrio de folha gigante, ele ainda não botou flores aí esse fertilizante vai ajudar nas folhagens pra ficar mais verde também vai estimular para que ele bote flores aqui já estou começando a preparar o meu fertilizante que nós temos em casa aqui é o carvão vegetal, esse carvão que nós usamos pra fazer churrasco ele é rico em nitrogênio, o carvão é maravilhoso para as plantas deixa as folhas verdes e ainda ajuda a plantinha a botar flores não é somente pra plantinha de folhagem verde, mas serve pra todo tipo de planta até mesmo pra horta, rosa do deserto, qualquer tipo de planta esse fertilizante aqui é super potente, tá bom gente? esse fertilizante aqui é muito bom mesmo aqui eu tenho um pedaço de carvão, não precisa ter a quantidade certa eu coloquei dois pedaços desse tamanho aqui eu estou triturando aqui em cima dessa sacola porque faz uma bastante sujeira aqui eu tenho uma garrafinha de 500ml com água eu já preparei depois que eu colocar essa porção de carvão aqui dentro eu vou deixar por 5 dias com a boca da garrafa aberta aqui eu tenho 500ml de água e agora eu venho com uma colher de borra de café essa borra de café que eu coloco aqui dentro eu já preparei, tá bom? aqui eu já coloquei a borra de café já tem 5 dias e essa porção aqui você pode aumentar se for para uma garrafa de 2 litros coloca 3 colheres de café e aumenta também o carvão pode colocar 3 vezes esse pedaço de carvão aí você deixa por 5 dias pra deixar curtir e depois desses 5 dias você pode usar em qualquer tipo de planta gente, o resultado é maravilhoso sempre faço para minhas plantas agora eu vou pegar já está prontinho para usar vou colocar aqui nas minhas plantinhas esse tanto aqui do adubo dá para bastante planta porque fica um pouquinho forte não precisa colocar muito pode misturar essa quantidade aqui que é 500ml pode misturar em 2 litros de água depois pode regar as plantas vai multiplicar bastante pode borrifar nas folhas serve para qualquer tipo de planta então esse fertilizante aqui eu adoro ele eu espero que vocês gostem eu vou plantinha comigo ninguém pode já gravei vídeo dela vou colocar também na minha samambaia e pode borrifar também viu gente pode borrifar nas folhas também eu tenho aqui aquela maravilhosa minha maravilhosa epícia tapete de rainha eu vou colocar aqui também nas minhas a minha cuca então pessoal se vocês gostarem aí deixe seu like se inscrevam quem não for inscrito agradeço por ter assistido o meu vídeo até o próximo tchau 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 tchau